Conta aí, conta aquela festa aí que o senhor foi lá É, 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 vai ficar naquela festa aí Só de passar, meu amigo Rolaram a sobrinha do mar E quem não acredita, grita então Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão Não fica um Você me chamou para esse pagode e me avisou Aqui não tem cópia, até me pediu pra pisar que não sinto Porque sou da cor, eu sou escurinho Aqui realmente está toda nata, doutor e senhores Até magnata, com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão Não fica um Lugar meu amigo, é minha paixada Que ando tranquilo e ninguém me diz nada E lá canturão, não vai com a justiça Pois não é ladrão e é boa polícia Na rádio aparece a Suécia bacana E se leva o bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado Que você me trouxe para ser roubado Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão